Música Meu nome é Zenaide Galesso Jorge, eu vim de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Tem 23 anos que eu estou aqui. Meu marido veio trabalhar aqui, fazer montagem de máquinas nos armazéns e ele veio antes. Depois eu me aposentei, que eu era enfermeira, e vim pra cá também. Dois filhos, Juliano e Simone. A Simone tem 46 e o Juliano tem 43. Gostei muito de Pinhoí, do povo aqui, gostei de trabalhar aqui. Trabalhei também junto com meu marido, com máquinas, com vendas. Depois a gente passou pro nosso filho e nós dois agora estamos aposentados. Eu só faço trabalho voluntário. E a senhora sempre morou nesse bairro? Sempre. Já vim morar aqui na Nova Piuí. Eu cheguei aqui na época que o padre Aurélio era pároco aqui da Nossa Senhora do Livramento. Aí eu cheguei na Semana Santa, teve uma missa que ele chamou o pessoal daqui da comunidade pra acender a Vela do Sírio e recebeu o envio. E não tinha ninguém aqui da comunidade. Aí ele falou, ah não, se tiver alguém que mora lá, vem aqui, né? Aí eu fui e recebi o envio. Aí já fiquei comprometida com a igreja. Já comecei a procurar pra trabalhar, pra ajudar. E depois ele me chamou pro ministério, fui ser ministra de Eucaristia, depois também ministra da palavra. Aí me envolvi com as pastorais, pastoral da criança, amor exigente, também a pastoral da sobriedade. Aí continuei trabalhando com todas essas pastorais. Ana Zenaide, ela é uma mulher que, não sendo natural da cidade de Piuí, ela veio pra cá acompanhando o marido que veio pra trabalhar. Ela, tendo princípios cristãos, princípios católicos, ela sempre procurou envolver-se com a paróquia, envolver-se com a comunidade. E, com essa dedicação que ela teve, ela, apesar das dificuldades, apesar da luta que ela sofreu pela questão do cuidado, do zelo com a família, ela nunca deixou de amparar também a sua fé, amparar o seu trabalho junto à comunidade. Se tornando, assim, um grande exemplo para todos os paroquianos, um grande exemplo para toda a cidade, de uma mulher de garra, de uma mulher de fé, de uma mulher que não se deixa abater pelas dificuldades que a vida apresentou pra ela. Eu tive muitos problemas com o meu filho, desde os 13, 14 anos, ele se envolveu com drogas, e viveu muito tempo na droga, e foi ficando cada vez mais dependente, ele era adicto, né? Foi ficando cada vez mais dependente, cada vez mais agressivo, e ele agredia o pai, tinha um foco, assim, de agressão com o pai. E no meio das noites, aquelas brigas horrorosas, eram brigas violentas, eu sozinha tinha que socorrer, eu não dava conta, ninguém me acudia porque todo mundo tinha medo. Então, foram, assim, 19 anos da minha vida, dedicada ao meu filho, pra tentar salvá-lo. Então, durante 19 anos, eu vivi pra ele. Eu perdi todo o foco da minha vida, perdi todo o prazer, toda a alegria da vida. Eu só queria salvar meu filho. E esse amor, né, que a gente tem pelos filhos, aquele medo de perder, aquela impotência perante a droga, eu sofri muito, foi um sofrimento muito grande. Até que um dia, ele tava agredindo demais o pai, e eu não conseguia separar, eu gritei, gritei, acho que alguém deve ter chamado a polícia. E os policiais chegaram, e quando foram, ele tava muito agressivo, ele agrediu os policiais. Eu achei que ele tava morrendo, sabe? Aí eu caí de joelho naquela hora, e pedi à Nossa Senhora. Falei, Nossa Senhora, eu dou minha vida pra trabalhar pra Deus, mas salva meu filho. Foi o último dia que ele usou droga. Ele ficou preso por agressão familiar, né, violência doméstica. Ele ficou preso e ficou três meses. Eu ia visitá-lo lá na cadeia, e falava, mãe, arruma um bom advogado e me tira daqui. Falei, não filho, você vai sair daqui o dia que você tiver um encontro com Deus. Aí ele falou, então não tá longe não, mãe. Aí de repente, ele sai e transforma totalmente a vida. Nunca mais usou drogas, nunca mais teve aquelas companhias, aqueles amigos. Nunca mais saiu de casa pra uma festa, pra um nada. E aí ele já tinha essa moça, eles foram morar junto. E pediu pro pai passar o serviço pra ele, o pai passou. E ele até hoje só cresceu, graças a Deus. Agora me deu duas netinhas gêmeas, que tão com um aninho. Nós estamos todos muito felizes. A senhora é mãe duas vezes. Sim. 13 anos. Lembro, graças a Deus. Assim, vivendo cada dia, né, mas... Hoje as meninas mudaram muito a vida dele. Eu prometi a Nossa Senhora que eu ia me dar a minha vida pra trabalhar pra Deus. Né? Pra ela salvar meu filho. Então tudo que foi aparecendo, eu fui fazendo, né? E até hoje estou ainda nesse trabalho. E aqui as nossas missas, os nossos terços, novenas, eram feitos todos nas casas. Nós não tínhamos um local, não tínhamos um lugar que a gente pudesse estar fazendo um trabalho, um encontro, uma missa, nada. Aí nós ganhamos um lote de uma pessoa que era devota à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E queria que fizesse uma igreja pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí então, quando começamos a pensar na construção da igreja, eu muito, nossa, muito ansiosa pra isso. Pá Daniel Rodrigues também. E a gente começou as campanhas, os pedidos, os almoços, as pizzas, as barraquinhas. E os empresários que nos ajudaram, né, que fizeram muito aqui pela igreja. E muitas amigas, muitas companheiras, né, envolvidas no trabalho, na ajuda. E a união de todas as comunidades, né, as quatro comunidades unidas, ajudando. Então, foi assim, eu falei que Nossa Senhora queria muito a igreja, porque foi muito rápido, muito rápido a igreja construída. A obra não gastou três anos. Hoje eu sou ministra da palavra. Eu ainda atuo na Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Criança e Amor Exigente. Então, assim, de acordo com o que eu posso, né, porque agora eu ajudo também pagiando. Mas dou lá minha contribuição. Então, o que eu quero dizer para as mães? Nunca desista do seu filho. Por mais difícil que seja, nunca fale. Não tem jeito. Tem. Tudo que para nós é impossível, para Deus não é. Eu falo, presta atenção, né, eu tenho falado muito isso com as mães da Pastoral, limite para os seus filhos, presta atenção nos amiguinhos, presta atenção no que que eles estão fazendo, né. Quando vem uma reclamação de professor, de diretor, vai lá, ouve os dois lados, né, ver o que que está acontecendo realmente. Porque muita, a mãe, ela não quer que o filho sofre, né. Ela, então, mesmo o meu, quando estava na cadeia, eu não queria aquilo para ele, entendeu. A gente não quer ver os filhos sofrendo. Mas tem hora que precisa, né, dessa nossa atenção. E também que tenha coragem, né, coragem, fé, esperança. Principalmente essas que hoje estão sofrendo com os filhos nas drogas. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas você perdeu muito tempo da sua vida? Falei, não perdi, eu gastei, né. Que é muito diferente de perder, gastar por uma boa causa, né. E também quero desejar, assim, um feliz dia das mães. Mas um dia, assim, de muita paz, de muita alegria, de muita esperança, de muita fé. E que Deus cobra todas elas, né, de graças e bênçãos. Todas nós, mães. Todas nós. Todas nós. Todas nós. Todas nós.